Você mentiu quando jurava para minha infidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou, consegui Você perdiu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que jurava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi fazendo amor pra te feliz sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava Digo pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Obrigado, gente! Obrigado, gente!